Fala pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim compartilhar com vocês mais um cartão de crédito de fácil aprovação. Olha só pessoal, o cartão de crédito do vídeo de hoje está aprovando fácil, você consegue fazer a solicitação 100% online e o limite é liberado na hora. Então se você for aprovado nesse cartão de crédito, já libera o limite na mesma hora para você estar utilizando o seu cartão de crédito sem nenhum problema, muito fácil, muito rápido. Já vou compartilhar com vocês aqui como fazer a solicitação e qual é esse cartão de crédito. Pessoal, eu não sei dizer se esse cartão de crédito está aprovando fácil para negativado, então se você está com o nome sujo, o que eu recomendo para você? Tente, se você não for aprovado nesse cartão de crédito, entra no meu canal, tem uma playlist aqui no meu canal pessoal, que eu falo somente de cartão de crédito que aprova negativado. Esse daqui é fácil de aprovar, está aprovando muito fácil, muita gente está sendo aprovado nesse cartão de crédito, mas não sei dizer se negativado está sendo aprovado. Então não custa nada você tentar caso você não solicitou esse cartão de crédito ainda, ok? E quando eu falo cartão de crédito de fácil aprovação, pessoal, não quer dizer que todo mundo vai ser aprovado nesse cartão de crédito ou em qualquer outro cartão de crédito que eu trazer aqui para o canal. Tudo passa por análise, ok? Então já deixa seu like, se inscreva aqui no canal e ativa o sininho de notificação para você não perder mais conteúdos aqui do canal, combinado? Agora pessoal, eu vou estar compartilhando aqui a tela do meu computador com vocês para você ver aqui como está solicitando esse cartão de crédito. Então pessoal, o cartão de crédito do vídeo de hoje é o cartão de crédito Afins, tá? Esse cartão de crédito aqui, tá galera? Esse cartão de crédito está aprovando muito fácil. Estou mostrando aqui pela tela do meu computador, mas dá para você fazer pelo celular também, dá para você fazer pelo tablet. Qualquer aparelho aí você consegue estar fazendo a solicitação desse cartão de crédito. Como está dizendo aqui, o cartão de crédito Afins, fácil de pedir, fácil de usar e é crédito na hora. Ou seja, galera, é um cartão de crédito de fácil aprovação e o limite é liberado na hora para você estar utilizando esse cartão de crédito. O cartão de crédito é esse aqui, é um azul claro, tá um azul bebê. E esse cartão de crédito é de bandeira Visa, tem mais informações desse cartão de crédito aqui embaixo. Cartão Visa Internacional, compre em qualquer loja física ou online e ainda participe de vantagens e sorteios com o programa Vai de Visa. Esse programa Vai de Visa, pessoal, não é específico somente para esse cartão de crédito. É para cartão de crédito de bandeira Visa, tá? Então se você tem outro cartão de crédito de bandeira Visa, você pode participar do programa Vai de Visa. Francisco, como que funciona esse programa? Galera, é só clicar aqui, pessoal, não vou explicar tudo aqui, senão o vídeo vai ficar muito longo. Aqui é a página, você dá uma olhada aí para você entender como tudo isso funciona, tá? Mas é muito fácil, tá? É só você clicar aqui no programa Vai de Visa para você entender esse benefício aqui. Pessoal, você também tem direito aí, ó, realize saques nos caixas eletrônicos da rede Banco 24 horas. Então você pode estar fazendo saque utilizando o cartão de crédito a fins que você não tem problema nenhum em estar fazendo saque aí, tá? É muito simples estar solicitando esse cartão de crédito, tá, pessoal? Já vou mostrar para vocês. Aqui tem a segurança, ó, conte com o cartão virtual para as suas compras online. Com muita praticidade, é só copiar e colar. Pessoal, como eu falei para vocês, esse cartão de crédito aqui, se você for aprovado, o limite é liberado na hora. Porém, você só vai conseguir utilizar o limite com o cartão virtual, tá? Você vai conseguir usar o limite do cartão de crédito pelo cartão virtual, porque não dá tempo do cartão físico chegar na hora, tá, na sua casa. Então, demora aí 3, 4 dias para chegar o cartão físico, mas você consegue utilizar o limite na hora pelo cartão virtual e fazer compras pela internet, tá? Aqui tem benefícios também, ó, super descontos em exames, consultas, medicamentos e até cursos online. Você tem desconto, tá? Com o programa Você Bem. Já vou mostrar para vocês os descontos que você pode estar ganhando aí, ok? Aqui abaixo, aqui é o cartão. É um cartão bem bonito, tá, pessoal? Gostei muito desse cartão. Bem bonito o cartão de crédito. Para quem tem mais informações, aqui somos 100% a fim de te ver bem. Vamos descer aqui para baixo, olha só. Você tem Você Bem Farmácia. Então, você ganha 20% de desconto usando o seu cartão de crédito nessas farmácias que eles estão mostrando aqui, tá? Aqui também você ganha até 70% de desconto em consultas e exames na rede referenciada, tá? Então, pessoal, tem que ser parceiro, tá, do cartão de crédito aqui, do cartão afins para você estar passando aí e fazendo consultas e exames e ganhar até 70% de desconto. Então, cartão de crédito, show de bola e cheio de benefícios, tá? E aqui também você bem, educação, até 80% de descontos em cursos técnicos, tá? Então, pessoal, você pode estar ganhando aí até 80%. Não é que você vai ganhar 80%, é até 80%, pode ser menos ou pode ser 80%, tá? Então, é até 80%, pode ser que você ganhe 50%, 40%, 30%, então vai depender bastante, tá? Aqui abaixo vem, ó, livre de mensalidade por 6 meses, tá? Então, você não vai pagar anuidade durante 6 meses, aí depois começa a cobrar anuidade do seu cartão de crédito. Assim como eu falei para vocês, pessoal, ó, sujeito, análise de crédito aqui, ó, sujeito, análise de crédito. Então, vai passar por análise, não é que é um cartão de crédito que aprova fácil, que todo mundo vai ser aprovado. Vai passar por análise e provavelmente vai aprovar muita gente e também vai ter pessoas que também não vai ser aprovado, tá? Infelizmente, é assim que funciona. Aqui tem um aplicativo, tá, pessoal? Aqui, ó, você pede seu cartão de crédito a fins e faz tudo no nosso aplicativo e muita comunidade, ó, e muita comodidade. Controle seus gastos, cumpre com o cartão virtual, pague suas contas, simule e parcele sua fatura. Então, dá para você fazer muita coisa pelo aplicativo aqui, tá? Descendo aqui, pessoal, tem mais informações, tá? Tem algumas dúvidas frequentes, ó, perguntas frequentes, ó. Como adquirir um cartão de crédito a fins? Isso aqui eu já vou mostrar para vocês. Onde posso comprar com o meu cartão de crédito a fins? Então, é só você clicar na setinha, vai mostrar para vocês aqui tudinho aqui. É só você ler, tá? Se você tiver alguma dúvida, é só você ver se está aqui. Se não tiver, tem o suporte deles aqui também. Ou qualquer coisa, deixa aqui nos comentários que eu vou estar ajudando vocês também, tá? Para solicitar o cartão de crédito, você pode clicar aqui, ó, peça o seu. E aqui vai aparecer um QR Code para você apontar a câmera do seu celular para estar solicitando. É pelo aplicativo, tá? Caso você está fazendo pelo celular, você arrasta aqui para o final e você procura aqui pela loja de aplicativo, tá? Pessoal, aqui, ó, o Google Play e a Apple Store. Por exemplo, se for iPhone e seu celular, Apple Store, você vai ser redirecionado para cá. Você vai fazer o download do aplicativo e vai estar solicitando o seu cartão de crédito pelo aplicativo. Então, faz a solicitação. Se você for aprovado, deixa aqui nos comentários para eu saber se você foi aprovado ou não nesse cartão de crédito, tá? Não vou mostrar para vocês tudo como é que se faz aqui. Provo de não ficar muito longo, mas eu vou deixar o site oficial para vocês entenderem aí melhor como é que funciona. Você leia com atenção e solicita o seu cartão de crédito, ok? Bom, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Se eu te ajudei de alguma forma, deixa seu like, se inscreva aqui no canal e ativa o sininho de notificação. Valeu, tamo junto e até o próximo vídeo.